Os socorristas foram chamados para essa casa no bairro Mino Iguaçu, em Francisco Beltrão, perto das 9 horas da noite desta terça-feira. A mulher, que não teve o nome divulgado, morava sozinha e foi encontrada por vizinhos. Segundo informações repassadas pela polícia militar, a mulher foi encontrada caída em um dos quartos da casa, sem roupas e com alguns hematomas pelo corpo. Por isso, a polícia civil, também a polícia científica, foi chamada aqui para o local para ajudar a esclarecer a causa da morte. Após o trabalho da perícia, o corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.